O colecionismo sempre acompanhou a humanidade. Desde a pré-história, pequenos grupos preservavam objetos aos quais atribuíam valor afetivo, cultural ou simplesmente material. Atividade herdada e institucionalizada pelos museus modernos a partir do século XVII. Pesquisa no Museu Antropológico é o tema de hoje do Viver Ciência. O museu é um serviço público voltado para o público. É um lugar de memória, onde se guarda aquilo que tem sentido e significado para as populações de modo geral. O museu pode fazer parte de todas as obras que são representativas do trabalho do homem e das suas relações sociais de um modo geral. Nós podemos ter como obras no museu documentos, objetos, saberes, fazeres, memórias, histórias de vida. Essas obras são apresentadas ao público através de exposições, sendo substituídas de tempos em tempos. Uma tarefa que exige cuidados especiais para que os acervos sejam devidamente preservados. Nós precisamos pensar, primeiro, num espaço físico adequado, em ambientes que são preparados, tanto em termos de climatização, como também de equipamentos. Nós precisamos pensar nos recursos humanos que são especializados, formados por museólogos, os conservadores, os restauradores, os documentalistas, entre tantos outros. E precisamos também de pensar na própria população. Quem é que vai usufruir desse acervo? Então, como que esse acervo pode ser usado? Nos dias de hoje, um dos maiores desafios do museu é conseguir sensibilizar o público. Segundo dados do Ministério da Cultura, mais de 90% dos brasileiros nunca visitaram esse espaço. Nós não temos muito ainda a cultura de frequentar os museus, principalmente no Brasil. Isso é muito carente. Então, um dos grandes desafios que nós temos hoje é estreitar essas relações com a população de um modo geral. seja o público estudantil, seja as populações, os grupos vulneráveis, enfim, toda a população. O museu é de todos. Ele não é de ninguém, mas ele é ao mesmo tempo de todos nós. E ele deve ser ocupado. Olá! No Viver Ciência de hoje, estamos falando sobre pesquisa no Museu Antropológico. Nossas convidadas são a Mestra em Artes e Restauradora de Bens Culturais, Mônica Lima de Carvalho e a Estudante do Curso de Museologia da UFG, Veridiana Marques. Bem-vindo ao Viver Ciência! Muito obrigada! É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Bom, a gente foi até o mercado da Vila Nova para saber quais são as dúvidas dos goianienses sobre museus. Vamos conferir. Meu nome é Wanda Maria Galon Muniz. Eu queria saber como os museus do Brasil ou do Goiânia estão sendo mantidos. Com o que dinheiro? Mônica, por favor. É, realmente é uma questão difícil, né? Dada a crise geral que nós estamos passando e principalmente na educação. O museu, ele vem sendo mantido ultimamente através de projetos. Projetos que são apresentados para os órgãos, né? Financiadores como o IBRAM, IFAM e o Ministério da Educação. Mas muitas vezes os projetos são contemplados, mas não são de fato financiados. Então, nós temos mantido os museus, de uma forma geral, com o orçamento do governo. Então, só daí dá para a gente ver que a situação não é fácil, né? Principalmente o momento atual que nós estamos vivendo. Nós estamos trabalhando, funcionando com custo zero. Então, realmente, infelizmente, a nossa realidade não é boa. Próxima pergunta na tela. Eu queria saber se existe um curso para a pessoa que trabalha no museu. A Veridiana faz esse curso, né? Veridiana, fala para a gente como é. Sim, eu faço o curso de museologia na Universidade Federal. Na verdade, o museu é um espaço multidisciplinar. Ele pode reunir diversos profissionais de áreas de conhecimento diversas, né? O curso de museologia, por exemplo, ele consegue formar profissionais capacitados para trabalhar na área de museu. Esse profissional, ele consegue planejar, administrar o museu, organizar e gerir um acervo museológico. Pode proceder com o registro e a documentação de objetos museológicos também. Realizar exposições, também elaborar ações educativas e ações culturais dentro do museu. Na verdade, o leque de atividades para o museólogo dentro do museu, ele é bem grande. E esse profissional também pode atuar em outros espaços, né? Outros espaços culturais e que realiza também algumas ações museológicas. Mais uma pergunta? Meu nome é Elze Bulhões. Eu queria saber como as obras no museu são protegidas para evitar roubos. Meridiana? Bom, na realidade, o museu tem poucos recursos para conseguir criar mecanismos de segurança. O que a gente consegue identificar nos museus de Goiânia é que, geralmente, esses museus, eles utilizam de guarda, que é a vigilância humana, câmeras de segurança ou alarmes, né? Mas o ideal seria criar plano de segurança e de emergência que consiste em criar medidas de prevenção e proteção para minimizar os riscos e as perdas causadas por sinistros, né? De qualquer natureza, incluindo roubos, que na verdade não são só roubos, pode ter desastres naturais, como chuvas ou incêndios também, né? Então, a elaboração de um plano, ela ajuda o museu a elaborar melhor o... Como lidar melhor com essas questões da segurança? Bom, o Viver Ciência faz agora o seu primeiro intervalo. A gente volta em dois minutos. Ainda hoje, você vai conhecer uma pesquisa sobre as bonecas de cerâmica Carajá expostas no Museu Antropológico. E ainda, vai saber quando foi criado e como funciona o Museu da UFG. Ainda hoje, você vai conhecer uma pesquisa sobre as bonecas de cerâmica Carajá expostas no Museu Antropológico.